oi pessoal tudo bem bem vindo a mais um vídeo aqui no canal abertura de caixa natura referente ao ciclo 16 eu não ia mandar pedido mas como eu precisava repor alguns produtos na shopee aí acabei mandando e como teve pedido de cliente também aqui tem dois pedidos que eu tinha feito um pedido e depois teve pedido de cliente tive que fazer outro pedido então vamos lá aí tem esse daqui que em princípio era pronta entrega mas estava vendido aí tem esse daqui também que era um cliente falou que queria porém ela não deu resposta porém eu pedi a pronta entrega mas também já estava vendido esse daqui esse aqui é pedido de cliente aí eu sempre peço de crer para ver eu pedi a seda aí de brinde de um dos pedidos um pedido foi 80 pontos e o outro foi 70 aí um dos pedidos veio esse daqui que é essencial palo santo feminino e masculino e de resgate veio luna tradicional aí eu pedi esse daqui que é pronta entrega que já está lá na shopee também aí eu pedi esse daqui também a pronta entrega todos os produtos aqui já está tudo lá na shopee tá aí para divulgação eu pedi a moça do primeiro humor pedi do natura homem esse aqui veio de brinde que é do crack e tal aí veio do essencial tradicional veio do luna e do spin tirando esse pink aqui eu tenho todos a pronta entrega eu não tenho feito abertura de caixa aqui gente porque eu tenho pegado mais promoção do espada digital e como é pouca coisa nem e faço o vídeo aí pegando aí eu vendo e assim vem eu vou aproveitar as promoções aí eu pedi esse daqui também do... da tanchimanga rosa e água de coco se você estiver escutando algum barulho gente aqui está tendo a forma aqui na cadeirinha eu estou fazendo... estou gravando com fone de ouvido mas ainda assim pode vir até para o outro pode vir até algum barulho aí eu pedi isso aqui também para divulgação e pedir essas amostras gente eu mando sempre nos pedidos da shopee eu sempre vai fazer duas amostras geralmente aí eu pedi aqui ó três de lúmina cabelo com química três para cabelos liso três de lúmina para cabelo seco três dessa daqui que é o shampoo anti caspa três dessa daqui de cabelo liso aí eu pedi três tava lá na promoção aí esse aqui era plano B três biografia tradicional feminino a validade está para sete dois mil e vinte e cinco que é o vergin aí pedi aí também pedi mamãe e bebê eu tinha pedido aí foi três eu não pedi três aí eu tinha dois aqui um eu vendi aí eu peguei mais três que eu fiz uma promoção então a validade ele tá com a validade dele tá para vinte e para nove de dois mil e vinte e três dois do caiaque do refil do caiaque tradicional então como fã no B eu peguei seis refil a validade está para hoje dois mil e vinte e cinco olha um dois três quatro cinco e seis aí veio mais uma seda aqui de crê para ver esse aqui é brinde porque vendendo a quantidade lá no espaço digital ela ganhava de brinde esse daqui ela também tá lá no na chupi também e veio revistas veio revista em campanha ciclo dezoito e do ciclo dezessete aí esse foi meu pedido quem gostou curte compartilhe ative o sininho de notificações se inscreva no canal e quem não tiver o vendedor nem que não trabalha com vendas produtos quiser adquirir algum desses produtos eu vou estar deixando aqui no bloco de informações no primeiro comentário fixado o link da minha loja digital da chupi todos esses produtos estão todos promocionados lá por lá pode adquirir por lá frete grátis para todo o Brasil a partir de 20 reais é isso que vai além dos brindes que vão todos os brindes vai à mostra todos os pedidos vai à mostra e é isso grande beijo quando eu te amo tchau tchau